Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu posso imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Colocou limite nas aguas do mar Deu altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Amém 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 Obrigado.